A CIDADE NO BRASIL 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 Ele não é tão violento assim. Teste-me falar com ele. Vidas de pessoas estão em risco. Esse não é mais o guardião da vila. É só um monstro. Afaste-se, Tive. Mas... Nos deixe cuidar disso. Recarregar balistas! Recarregar! 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 Oráculo, nós não temos mais tempo. Merrick, você não confia em mim. Eu preciso subir lá. Ele está com medo. Terrorizado. Eu posso ouvir a sua voz. Certo. Mas eu vou com você. Merrick, reúna alguns homens e siga-nos. Sim, senhor! Siga o capitão! Senhor! Andei! Senhor! Andei! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.